Fala galerinha do YouTube, vamos continuar nosso joguinho aqui, Car Race, fez para o Atari 2600, a gente vai finalizar, deixou ele assim, os carrinhos se movimentando, nosso carrinho acelerando aí, contador, cenário, a gente alcança ele, tem uns bugzinhos aqui de vídeo, a gente vai resolver isso. Primeiramente eu vou colar o objeto 4 aqui, que eu esqueci de pôr, vou testar aqui, aproveitar aí todos os recursos, aqui os 4 carrinhos, é isso aí. Beleza? Vamos comentar aqui a nossa variável C, ela vai verificar a colisão com os carros. Beleza? Eu vou criar um auxiliar aqui também, o L, e vai ver se colidiu. Vamos criar o sistema aqui embaixo, eu vou comentar para poder ficar mais fácil de entender, né? Colidindo, a gente começa a variável L com 0, e vamos verificar a colisão. Se caso colidiu o nosso objeto 0 com o objeto 1, então houve colisão. Fazendo isso, vai funcionar para todos os carrinhos, ok? O L vai passar a ser 1, e aqui se ele for 1, o A volta para 0, ou seja, a gente para de acelerar. O carrinho para. Vamos testar. É isso aí. Vamos ver. Joia, joia. Coligiu aí com o primeiro carrinho, né? Vamos ver se ele colide de lado. Bacana. Vamos testar os demais. Joia, joia. Essa falha que está dando aqui é porque ele passou... Porque o objeto passou demais na tela, né? Deu números negativos aí. A gente vai resolver isso. Belezinha? Testando o nosso terceiro carrinho. Testando o quarto. Vamos testar aqui o último. Joia, joia. Todos os carrinhos aí colidindo. Beleza? Bem simples, né? Isso aí. Vamos continuar. Agora a gente vai fazer o limite. Vamos corrigir esse errozinho de imagem, né? Vamos criar uma variável limite aqui. Auxiliar. Utilizar aqui o X. Deixa eu comentar aqui em cima. O variável auxiliar, né? Ela vai receber 186. E esse é o limite que o carrinho pode ir. Os carrinhos inimigos. Então, beleza. Se caso o player for menor que 4, 4 é o limite para baixo e 186 é o limite para cima. Então, a posição Y do nosso objeto, do nosso carrinho, vai ser igual ao X, né? O 136. A gente vai passar o X dele para 73. Vamos fazer um sorteio para cor aqui, né? A variável range é a instrução, né? Ela vai de 0 até 254. Que o 0 também conta. Então, vai aqui, ó. Utilizando. Esse valor corresponde a todas as cores para a gente, né? Então, a gente vai ter um sorteio de cores aí. Beleza? Se caso o nosso player for maior que X, ele subiu demais, então a gente volta o carrinho lá para baixo, lá para o número 4. Vamos testar para ver. Vamos testar para ver. Bom, já não está mais dando aquelas piscadas, né? Só que tem um problema. Parece que o primeiro carrinho, ele não troca de cor. Ele fixa com a cor do nosso jogador, né? O 1 fixa com a cor do 0. Então, eu vou colar para todos os carrinhos aqui. No caso, os dois primeiros carrinhos, eles vão ficar sempre à esquerda. E os demais vão ficar à direita. Já o carrinho número 5, a gente coloca ele sempre no centro. Sempre a linha 84. Ok? Todos eles vão estar trocando de cor quando eles saírem da tela. Vamos testar para ver. Beleza? Já estão coloridos aí. Vamos decorar aí as cores deles. Só é jóia. Trocaram de cor, né? Macaninha. A colisão continua funcionando. E é isso aí. Bom, agora a gente vai fazer a ultrapassagem, né? Ultrapassagem dos carros. Vamos fazer eles nos atacarem em outras palavras. Vou colocar aqui como comentário. Vai ser o seguinte. Vou criar uma variável m. se ela for maior que 127. Então, ela volta a ser zero. Vai contar até o máximo aí, até 127. Se caso isso aconteceu, nós vamos gerar um número aleatório entre 0 e 14 para a nossa variável n. Vê como fica ruim a gente colocar... A gente não dá nome para as nossas variáveis, né? Então, vamos corrigir lá em cima. m vai ser o ataque dos carrinhos. Eles vão trocar de pista, né? E n vai ser a ultrapassagem. É o auxiliar da primeira, né? Belezinha. Então, vamos fazer o sistema aqui. Para poder o m contar a gente precisa de um de um impulso aqui. Vamos utilizar a variável p. Toda vez que ela chegar a 10 ela vai fazer o que tem que fazer ali e ainda vai aumentar o valor de m. Então, ele vai ficar contando. Quando der 127 ele gera um número aleatório para a gente, né? Entre 0 e 14. Belezinha. Bom, agora a gente tem um valor aleatório. O que a gente vai fazer com isso? No caso, a posição 0 que é o nosso primeiro bitzinho lá embaixo. Se ele for verdadeiro, né? Ou verdadeiro é falso. Se ele for verdadeiro e a posição X do nosso carrinho inimigo, né? Do nosso primeiro carrinho for menor que 97 ou seja, ele está à esquerda então ele vai ir para a direita. A posição X dele vai estar ganhando 1. Vão ser os dois carrinhos da esquerda e os dois carrinhos da direita. Bom, eu vou colar para todos os carrinhos aqui para a gente já testar de uma vez. Para a gente testar de uma vez. De 1 a 4 porque o 0 é o nosso carrinho que a gente controla e 5 é o que fica no meio que ele não vai se mover. Ok? Se ele estiver em 97 eu para a esquerda se estiver em 70 eu para a direita. Ele vai estar andando para os lados opostos. Beleza. Caso não, caso não aconteça nada disso a gente volta o nosso número para 0 para ele poder sortear de novo. Ok? Vamos testar. Eles simplesmente vão trocar de lado, né? Vai ser a base do sorteio uma hora mexe outra hora não. Oh, louco, todos mexeram de uma vez. Mas beleza. pode acontecer, né? É a joia. Os carrinhos estão trocando de pista aí. Para deixar mais difícil, né? Mais competitivo aí. Dá para colocar muitas outras coisas, né? Joia, joia. Funcionando aí nosso sisteminha. Vamos continuar. Agora a gente vai dar um castigo aí para quando a pessoa sai da pista para o pessoal ficar lá no meio. Então vai ser o seguinte. Se caso o nosso carrinho na posição X dele for menor que 59 se a gente estiver na velocidade máxima ele vai voltar para a velocidade 2, né? Velocidade média. Aí o carrinho vai correr menos. A pessoa vai ter que andar no meio. Vamos fazer o mesmo para a direita. Se ele for maior que 92 e ele estiver na posição máxima ele vai voltar para a posição mediana, né? Tem que andar no meio. Vamos testar para ver. É, joia. Dá para fazer isso gradualmente. Isso aí. Está ficando mais difícil, né? Mas é assim mesmo. A gente pode colocar um contadorzinho fazer os carrinhos trocar de pista um pouco mais devagar e um pouco mais de paciência. Deixa eu remover essas variáveis aqui. A gente não vai utilizar mais, não. Vou criar uma outra aqui. Chamar ela de Q vai ser para o nosso áudio. Chamar ela aqui de auxiliar do som. E o S vai ser para o nosso som. Ok? Vamos criar o sisteminha lá embaixo. No final ele tem que estar fora do loop. O primeiro vai ser acelerar. Quando for se acelerar ele vai gerar um som. A gente vai utilizar o canal zero do nosso atalho, né? Tem dois canais. O zero e o um. Vamos colocar a configuração aqui para cinco. O áudio V. Dezoito. O nosso áudio C. E por último aqui o áudio F ele vai ser de sete. Só que quando eu acelerar eu quero que ele diminua, né? Quando eu apertar aqui ele vai aumentar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer simples. Eu coloco o número que eu quero que é o sete. Número máximo. E eu retiro da variável. Menos S. Ok? Dessa forma ele vai acelerar do jeito que eu quero. Beleza? Terminando a gente volta para o nosso loop. Loop principal. Mas para poder isso funcionar eu tenho que chamar antes do loop. Ok? Então vou colocar aqui embaixo. se S for diferente de A ele vai passar a ser igual ao A. A é a aceleração. Toda vez que eu acelerar o valor vai ficar diferente e ele vai chamar a função uma vez. Dessa forma a gente tem a aceleração. Bom, deu um erro aqui. É aqui em cima. O S. Eu esqueci. Ok? É bom para o pessoal ver aí. Vamos testar para ver. Eu não entendi o que ele falou. O som dele parado. Ele vai acelerando gradualmente. se eu encostar aqui ele volta para o número 2. E o som também acompanha. Bacana. Se ele ficar parado ele faz o som do motor. já está ficando legal o joguinho. Vamos criar o áudio aqui para quando bater. Vou utilizar o Q ali. Se ele for igual a 20. Então a gente silencia aí todos os áudios para poder fazer o áudio novo. O somzinho da batida. Ele vai estar contando até 20. Vai estar voltando para trás. 19, 18, 17. E vai ficar chamando o som aqui para a gente. O som da batida. Isso aqui é a gosto. Pessoal pode alterar esses valores aqui. E você vai ter outros tipos de som. Outras combinações aí. Bom, o que acontece quando acabar? Quando o que for para zero? Mesma coisa por exclamação ali. Se ele for zero a gente volta o nosso áudio para o som do motor. Porque o carrinho tem que estar sempre com o som do motorzinho. Ok? Então o 5, o 18 e o 7. Chamamos também o nosso loop para determinar o som. E o som da batida a gente vai pegar da onde? Então a gente tem que chamar aqui no loop também. Depois do loop. Se o Q for verdadeiro se ele não for zero a gente vai ficar chamando o som de bater. O som de bater é aqui quando houve colisão. Então Q ele vai ser igual a 20. Quando ele chegar aqui a primeira coisa que ele vai fazer vai separar o som. Depois ele vai contar e depois ele para. Ok? Vamos testar para ver? É isso aí. Com ele bate e volta e volta para o somzinho do motor. É isso aí, né? O importante é que a gente aprender aqui. Agora a gente vai fazer o somzinho da ultrapassagem. Quando um carrinho passar por a gente ele vai fazer um som diferente. Como a gente já está utilizando o áudio para o motor a gente vai utilizar o segundo canal. O que quer dizer que eu posso utilizar dois sons ao mesmo tempo. Por isso que eu tenho dois canais aqui. Bom, vamos criar uma variável para isso. Colocar o B de volta, né? Vai ser a ultrapassagem. Vamos colocar aqui se o B for falso a gente silencia aí o som no canal 1, né? O canal 2 vai continuar tocando. Não vai interferir. Belezinha? Chamando também o Go True o nosso looping. E a gente tem que chamar a função de ultrapassagem. Mesma coisa. Para poder testar a ultrapassagem é sempre que o carrinho inimigo tiver na reta do nosso carrinho. Aí faz o som do motor, né? A gente vai ouvir o som do motor dele. A mesma coisa para todos os outros carrinhos. Todos vão passar o B para 50. Não posso colocar tudo numa linha porque o batalho não aceita. Belezinha? Bom, a nossa variável tem valor. Só que a gente não chamou ainda, né? Vamos aqui embaixo do looping e se ela for verdadeira se ela tiver um valor a gente vai chamar a nossa função de ultrapassagem. Belezinha? Para finalizar o nosso joguinho aí. Dá para ver que o atalho tem poucos recursos mas não é tão pouco assim, né? Dá para fazer jogos legais. O pessoal aqui acho que é meio na preguiça ou na pressa. Beleza? Quero ver a galera fazer aí seus próprios joguinhos. O B vai estar retrocedendo, né? Vai estar contando para trás e a gente vai testar agora para finalizar. Beleza? São bem baixinho, né? É isso aí. Caindo por causa de cor fundo a batida fundo o motor é isso aí. Bom, espero que o pessoal tenha gostado e entendido aí. Quem gostou dá um like e até a próxima, galera. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.